Ok, tá gravar? Tá gravar mais um vídeo então no canal, dessa vez eu vou estar aqui a mostrar pra você como adicionar um código Flutter em teu projeto Android existente, ok? Algo bem prático, bem útil pra... Eu tava aqui a dizer, nesse vídeo eu vou mostrar aqui pra você como adicionar o Flutter em teu projeto Android existente. Eu tenho já aqui um projeto criado, que é um projeto simples, um projeto Android, tem uma única atividade, uma única activity e dentro dela temos duas funções, o onCreate e uma função onStartFlutterActivity e no layout nós temos simplesmente um único botão que quando clicado vai chamar o nosso código Flutter, vai iniciar o código Flutter. Lembrando aqui pra você já, ok, uma das limitações dessa funcionalidade, dessa integração do Flutter em códigos nativos é que você só deve ter, ok, você só deve ter e só pode ter um único módulo Flutter pra o seu projeto Android, ok? Então você não pode ter, ok? Então você não pode ter mais de dois módulos aqui dentro, mais de dois módulos Flutter aqui dentro, só pode usar um único módulo pra o teu projeto. Então vamos começar adicionando aqui, vamos começar integrando aqui o Flutter, vamos adicionar um módulo, ok, vamos em new, new módulo, e aqui mais abaixo vai ter a opção Flutter módulo, ok? Ou podemos ainda importar um Flutter módulo, quando é que você vai selecionar essa opção? Você vai selecionar esta opção quando você já tem o teu código Flutter pronto, ok? Você vai selecionar aqui o diretório, você vai selecionar aqui o diretório do teu projeto e ele vai importar e vai montar as configurações pra você. Aqui não é o nosso caso, pra esse vídeo, não é o nosso caso, então eu vou selecionar aqui o Flutter módulo, vamos criar mesmo um novo, eu vou chamar de Fmódulo, que eu vou chamar de Fmódulo, que é o nosso módulo Flutter. Aqui o SDK do Flutter, ele deve detectar isso automaticamente, e depois a localização do projeto. Eu vou selecionar mesmo a localização atual desse projeto Android, aqui temos o F, temos o Android F, ok, esse daqui. Então eu vou selecionar aqui o diretório do projeto Android, opa, eu selecionei no lugar errado, vou colar esse daqui e aqui eu vou ter então C barra fonte, aqui eu vou simplesmente passar o diretório do, o diretório do, o diretório do, o diretório do, o diretório do casal do meu SDK do Flutter. E aqui eu vou passar o, o endereço do projeto atual, do projeto Android atual. Aqui uma descrição breve, se tu tá sem internet, vai simplesmente marcar aqui essa opção, pra ele não fazer requisições e não atualizar nenhuma dependência necessária. Mas é bom que você deixa desmarcada, se tiver conectado à internet, que é um processo bem rápido. Aqui você vai configurar o nome do pacote do teu, do teu, do teu novo módulo Flutter, e o meu já tá pré-configurado, e eu vou simplesmente clicar em Finish. Só pra deixar claro que o módulo Flutter, ok? Esse processo tudo que nós estamos a fazer aqui, ele vai simplesmente criar um projeto Flutter, ok? É como se você criasse um projeto Flutter fora do, fora da integração com o teu projeto Android, ativo, ok? Então, vamos, vamos aguardar aqui a sincronização do Gradle. E se vocês forem ver aqui na lista de, nos conteúdos, no conteúdo do projeto, nós temos aqui o nosso módulo bem visível, ok? Temos aqui o fmódulo, ok? Esse fmódulo é basicamente, é nada mais, nada menos que um projeto Flutter, ok? Eu posso até mostrar aqui pra vocês, show in Explorer, vou abrir aqui a pasta do projeto, ok? Então, aqui vocês podem ver que é nada mais, nada menos que um projeto Flutter, tem todo o conteúdo de um projeto Flutter, tem o web, tem o build, tem o... Na verdade, o diretor é do projeto é este, ok? Isso aqui é nada mais, nada menos, ok? O nosso módulo Flutter que acabamos de criar é nada mais, nada menos que um projeto Flutter, ok? Todos os diretoros aqui, e olha aqui, é o... Que é algo que eu achei bem estranho, é que você vai criar, então, um módulo pra... Nós acabamos de criar um módulo pra um projeto Android, mas ele acaba criando aqui um .iOS É algo que, pra o meu ponto de vista, não faz nenhum sentido, já que estamos a criar um módulo pra um projeto Android E temos aqui os outros arquivos, que fazem parte do nosso projeto Flutter, ok? O nosso grado já terminou, vou minimizar este daqui E aqui dentro temos, então, o nosso projeto Flutter, dentro da lib nós temos o ficheiro main Ok? Tudo... Tudo aquele hello world do... Do Flutter Lembrando que você pode rodar este projeto separado, ok? Totalmente separado desse... Desse projeto Android nativo, ok? Você pode rodar ele totalmente separado E ele vai se comportar como um projeto normal Então... O que é que... O que é que alterou? O que é que... O que é que... Esse processo todo que ocorreu aqui, mudou no nosso projeto Então, nós temos aqui o Settings Gradual do nosso projeto Android Atenção E ele adicionou, basicamente, esses três... Essas três config... Essas... Essas linhas aqui que eu acabei de selecionar Ou seja, ele fez o binding do grado, ok? Fez o binding do grado... Do grado... Do nosso módulo Flutter Pra o binding... Pra... Pra o grado do nosso projeto atual E... E depois ele... Fez aqui a avaliação do... Das configurações do... Do diretor de configurações Pra o nosso módulo Flutter E incluiu... E no final ele incluiu o nosso módulo Flutter Nesse nosso projeto Android Ou seja, todo o código do nosso projeto Flutter Estará disponível Nesse nosso projeto Android E aqui mais por frente Ele deve ter adicionado alguma coisa Deixa eu ver aqui Não, não é no... É no diretório app Dentro dele temos mais um build de grado E aqui ele adicionou Algumas configurações Ou uma no caso Que é simplesmente Adicionou o diretório do Flutter aqui Do nosso projeto Ok? Path Flutter Isso vai permitir então Que nós conseguimos Conseguimos ter acesso A API Que nos permite Conectar o Flutter Ao nosso projeto Android Ok? O nosso projeto Android É o nosso projeto Flutter E vice-versa Então Feito isso Nós temos aqui o nosso O nosso código Flutter Agora vamos Vamos para o primeiro Para o primeiro tópico desse vídeo Que vai ser então Apresentar uma tela Flutter A partir do código Android O que vamos fazer É simplesmente iniciar Essa nossa aplicação aqui Ok? A partir do nosso código Android Vamos vir então aqui Na função Quando Start Flutter Activity Ok? Lembrando aqui Que esta função Está conectada Ao nosso XML Ok? Eu adicionei aqui No botão Então quando o nosso botão For clicado Essa nossa função daqui Vai ser chamada Igualmente E Como iniciar então Como apresentar Uma tela Flutter A partir do nosso código Android Nós vamos chegar aqui Na função Ok? Nós queremos que Que seja executada a ação E vamos Iniciar uma atividade normal Start Activity Para quem já vem Do Android Deve estar Bem familiarizado Com esta função Que é usada Para Iniciar uma outra Atividade Android E aqui nós vamos usar Então A classe Flutter Activity Lembrando que Temos Temos Duas classes Flutter Activity Quando você for Começar a digitar E certifique-se Sempre Certifique-se Sempre Que nós estamos Que você está A usar aí A segunda A segunda opção Aqui Ou seja Estás a usar A classe Do pacote I.O.Flutter.Embedding.Android Ok? Deixa eu mostrar aqui Para vocês O porquê Porque A primeira opção Ok? Nós podemos importar Aqui rápido Import I.O.Flutter.App Ok? Esse diretório Ele tem Esse diretório Ele tem Deixa eu tirar daqui Esse diretório Ele tem também Tem esse pacote Ele tem também A classe Flutter Activity Mas Ela não tem A função Para iniciarmos Ok? Para gerarmos Uma atividade Que seja aceita Neste parâmetro Ok? Não temos Uma atividade Que converte Que nos ajude A construir Uma intente Para chamar O nosso código Flutter Então Certifica sempre Que O nosso pacote É do É do Não seja Desse pacote Ok? Tem de ser Do I.O.Flutter.Embedding.Android.FlutterActivity Ok? E daqui Simplesmente Nós chamamos A função CreateDefault Intent E aqui Precisamos O contexto Claro E passamos Simplesmente O contexto Atual Que é o This Ok? Eu vou Minimizar Isso daqui Na verdade Eu vou Tirar isso Ok? E com isso Então Nós Temos tudo Pronto Ok? Vou Vou Fazer Aqui Vou Voltar A executar Aqui A nossa Atividade E Como Temos Então Tudo Feito O Nosso Código Flutter Vai ser Iniciado Sem Nenhum Problema E O Mais Interessante Ele vai ser Iniciado Por cima Do nosso Projeto Android Ok? Ou seja Ele vai Não vai ser Iniciado Como Um Novo Um Novo AP Não vai ser Iniciado Como Mas sim Como Uma Atividade Normal Uma Atividade Que Pertensa Ao Nosso Projeto Android Isso vai Demorar Um Pouquinho Que é Algo Que eu Nunca Senti Falta Do Essa demora Do Gradu É Algo Que eu Nunca Senti Falta No Desenvolvimento De Projetos Android Faz Parece Uma Eternidade Uma Vez Que você Começa A Trabalhar Com Flutter Ok Ok Então Temos Tudo Toda Configuração Feita Agora Quando Eu Clicar Aqui Vocês Vão Ver Que ele Vai Iniciar Todo Todo Esse Nosso Projeto Porque Vai Iniciar Todo Esse Nosso Código Flutter Então Vou Aqui Clicar No Botão E Ela Faz Uma Demora Até Que Nos Deu Um Erro Deixa Ver O Que Que Se Passa Acho Que Esqueci Alguma Coisa Isso É Claro Onde Que Tá O Erro Tá Bem Aqui Illegal State Exception Code Not Execute Method Around Click Ok Que 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 Se Pasa Ok 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 Lembrei Do Que Havia Me Esquecido Nós Precisamos Adicionar Uma Configuração No Nosso Android Man Fast Ok O Que Nós Precisamos É Simplesmente Resistar Uma Nova Activity Deixa Fechar Aqui Precisamos Resistar Uma Nova Activity Ok Uma Uma Atividade Essa Atividade Que Vai Ser Iniciada Quando Nós Executarmos Esse Código Ou Seja O Que Nós Tentamos Fazer Aqui O Que Eu Tentei Fazer Aqui Foi Então Criar O Que Foi Iniciar Uma Atividade Que Não Está Registrada No Android Man Fast E Aqui Vamos Precisar Então Configurar O A Atividade Que Ponto Embedding Embedding Ponto Android Ponto Flatter Activity Acho Que É Isso Se Não Estou Errado E Algo Interessante Também Que Precisamos Levar Em Consideração E Prestar Muita Atenção É Que Ao Definirmos A Atividade De Flatter A Ser Iniciada Nós Precisamos Precisamos Então Especificar Aqui On Configuration Changes Ok Por que Que Nós Precisamos Definir Isso Já Digo Vamos Definir Aqui O Color Mode Density Orientation E Keyboard Ou seja Basicamente Precisamos Passar Aqui Precisamos Passar Aqui Todas Todas As Configurações Que Mudam Durante 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 O Ciclo De Vida De Uma Atividade Ok Durante O Ciclo De Vida De Uma Atividade E Já Explico Por Que Esqueça Estas Estas Bastam Color Mode Density Orientation Keyboard E Escrevi Vamos Escapar Uma Ok Font Scale E O Locale Ok Por que Que Nós Precisamos Adicionar Por que Que Nós Precisamos Adicionar Essas Configurações Esta Linha Aqui Esta Linha Serve Para Quando Vamos Vou Dar Aqui Um Exemplo Ela Vai Servir Para Quando Por Exemplo Você Vou Falar Desta Daqui Essa Do Locale Vamos Supor Que O Usuário Estava Usando A Sua A A Sua A Minimizou A A A A A A A A Então Ela Minimizou A 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 Ela Foi Nas Configurações E Alterou O Idioma Da A Aplicação Se Nós Não Adicionamos Esta Configuração Daqui A A A A Parte Da A A A Parte Flutter Da A A A A Ela Não Vai Conseguir Detetar Quando Essas Configurações Foram Alteradas Então Precisamos 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 Aqui Ao Flutter Precisamos Dizer A Essa Atividade Flutter Olha Passa Detetar As Seguintes Configurações Caso Elas Alterarem Essas Configurações Serão Enviadas Para O Código Flutter E A A A Aplicação Flutter Vai Se Comportar De Acordo As Alterações Que O Usuário Fizer No Sistema E Vou Voltar A Executar Aqui Espero Que Não Rebente Novamente E Temos Aqui O Nosso Projeto Android Apresentar Um Código Flutter E Aqui Nós Podemos Incrementar O Contador Sem Algum Problema Ok Então É Isso Aqui Para O Primeiro Tema Deste Vídeo Que Como Apresentar Como Apresentar Uma Tela Flutter A Partir De Um Código Android E Aqui Ela Funcionar E Podemos Então Voltar E Clicar Novamente Que Nosso Código Vai Se Comportar De Igual Módulo E Vocês Podem Notar Aqui Que Quando Nós Fizemos O Clique Para Iniciar O Projeto O Nosso Código Flutter Ele Tem Um Pouquinho Tem Um Delay Ok Tem Um Atraso Para Apresentar Para Apresentar Aqui Para Apresentar O Nosso Código Flutter Ok E Isso Que Vamos Resolver Daqui Mais Para Frente Então Segundo O Segundo Tema Para Este Vídeo Vai Ser Então Como Apresentar Uma Tela Flutter Com Uma Rota Customizada Vocês Que Já Vem Do Flutter Obviamente Todo Mundo Que Vai Ver Esse Vídeo Deve Estar A Vídeo Flutter Ou Já Conhe Flutter Nós Sabemos Que Temos Várias Rotas Ok Vou Pidei Um Tempo Aqui Vou Remover Estes Comentários Desnecessários Tira Esta Aqui Tira Esta Aqui Vou Só Tentar Reduzir Aqui O Código E Como Eu Estava Dizendo Então Como Todos Sabem Nós Como Você Deve Estar Ciente No Flutter Nós Temos Várias Nós Podemos Adicionar Várias Rotas Para Nossa Aplicação Ok São Rotas São Basicamente Partes São Propriamente São Propriamente Configurações Que Definem Partes Da Nossa Aplicação De Usar O Pod Navegar Então Vamos Dizer Que Eu Cri Aqui Uma Uma Página Ok Vamos Dizer Que Page Tool Ok E Aqui Vamos Ter Um Scaffold E O Background Color Dele Vai Ser Colors Então Red E No Body Vamos Ter Um Container Vou Definir Um Centro Com O Texto Página 2 Ok Vou Definir Aqui Um Estilo Vou Aumentar Só Aumentar Só A Fonte Ok Então Temos Aqui Uma Segunda Página Ok Temos Duas Páginas Uma Página Que A Página Inicial E Temos A Página 2 Vamos Supor Então Que Na Aplicação Você Tem Mais De Uma Rota Vamos Supor Então Que Tens Aqui Rodes E Essa Rota É Um Mapa De Chave Valor A Primeira Chave Vai Ser Então Eu Vou Chamar De Page Tool Ok E Ela Tem Que Chama A Página 2 Ok Temos A Seguinte Configuração Que Temos Podemos Ter Aqui Mais Rota Podemos Ter Mais Páginas Mas Atualmente Vamos Considerar Que Temos Só Uma Ou Até Duas Vou Definir Também Uma Rota Inicial Esta Rota Inicial Será Então A Página Inicial Que Nós Estamos A Usar Aqui E Vou Remover Isto E Aqui Eu Vou Definir A Rota Inicial Como Então A Barra Ok Ou Seja Quando Nessa Aplicação For Iniciada Ela Deve Iniciar Com A Página Inicial Então Vamos Supor Que Deixa Eu Explicar Aqui Um Pouquinho O Lado Android Desse Jeito Aqui Ok Executando Iniciando O Código Flutter A Partir De Desta Uma Única Linha De Código Nós Estamos A Dizendo Flutter Então Que Cria As Configurações Padrão E Inicia O Nosso Código Ou Seja Ela Vai Chegar Aqui Vai Pegar A Rota Inicial E Vai Apresentar Ou Desse Jeito Nós Não Temos Como Definir Não Temos Como Dizer A Partir Do Código Android Olha Inicia A Partir A Tela X Apresenta Apenas A Tela X Do Código Flutter E É Por Isso Que Nós Temos Outros Tipos De Configurações Que Vamos Ver A Seguir Para Podemos Então Iniciar A Página 2 Ok Vamos Iniciar A Página 2 A Partir Do Código Android Isso Vai Ser Feito Então Vai Ser Feito Então Criando Criando Aqui Uma Nova Engine Ok Vamos Criar Uma Nova Engine Do Flutter E Nela Conseguimos Configurar Deixa Que Terminar A Instalação Ok Terminar Ok Então Desse jeito Ela Tem Uma Demora Aí Depois Ele Vai Iniciar Sempre A Rota Inicial A Rota Padrão Definida Aqui No Flutter Mas Nós Podemos Muito Bem Dizer A Partido Podemos Muito Bem Dizer No Nosso Código Android Ok Nosso Código Kotlin Olha Inicie Ou seja Apresente Apenas A Página 2 Que É O Que Nós Vamos Fazer Agora Então Criando Aqui Uma Nova Engine Do Flutter Nós Podemos Definir A Rota Inicial Então Temos Aqui O Initial World Que Vamos Configurar Para A Página 2 E Depois Vamos Chamar A Função Build Que Pede Aí O Nosso Contexto Vamos Passar Aqui O Contexto Da Main Activity Com Isso Nós Vamos Dizer No Flutter Inicie Uma Novo Engine Do Flutter E Inicie Uma Novo Engine Do Flutter Com A Rota Inicial Definida Para O Que Você Vai Passar Aqui Que No Caso Page 2 Flutter Esta Aqui Ok Lembrando Que Ela Tem De Ser Do Mesmo Esquema Que Você Defender Aqui E Aqui Estamos A Dizer Então Inicie Cria Uma Novo Engine Do Flutter Com A Página Inicial A Página 2 E Gera Uma Intente Para Isso E A Partir Da Então Toda Vez Que Nós Clicarmos No Nosso Botão Ele Vai Iniciar O Flutter Vai Iniciar O Código Flutter Com Uma Página Personalizada Eu Vou Até Criar Vir Aqui Nosso XML Vou Duplicar Esse Botão E Vou Dar O Nome Iniciar Tela 2 No Flutter Ou No Código Flutter Para Estar Mais Específico E Vou Chamar De Unstart Activity Tool Aqui Também Vou Duplicar Isso Fazer Um Control D Rápido E Start Então Activity Tool Ok Ou seja Essa daqui Vamos deixar Vamos manter O padrão Só para Anotarmos Aí Create Default Intent E passamos O contexto Ok Até aqui Tudo bem Esse Nosso Botão Vai Estar Iniciar Vai Estar Iniciar Nosso Código Flutter Com A Rota Inicial Com A Rota Padrão E O Nosso Segundo Botão Vai Então Nosso Segundo Botão Vai Iniciar Com Vai Iniciar O código Flutter E Apresentando A Tela Número 2 Quero Definir A Orientação Aqui Na Vertical Se Um Botão Fica Embaixo Do Outro Ok Então Nosso Segundo Botão Nós Vamos Criar Uma Nova Engine Com Essa Nova Engine Nós Podemos Configurar Página 2 E A Seguir Então Construir A Nosso Intente É Bem Interessante Como Como A Equipa De Flutter Conseguiu Alcançar Essa Funcionalidade Que Isso É Muito Incrível Nós Com Isso Nós Podemos Ter Todas Todas Funcionalidades Que Nós Temos No Flutter Toda Aquela Toda Aquela Rapidez Toda Aquela Fluidez Nas Animações Em Códigos Existentes Isso Aqui É Muito Prático E Muito Útil Até Porque Várias Empresas Grandes Já Usam Essas Funcionalidades Então Rodou Aqui Vou Clicar Aqui Na Tela No Botão Inicial Vai Começar O Nosso Código Com A Rota Inicial E Se Nós Voltarmos Vou Clicar Aqui No Segundo Botão Que Deve Iniciar O Código Flutter Com A Rota Inicial Setada Para Página 2 Clico E Vocês Podem Ver Que Iniciou Então A Nossa Página 2 Aqui No Código Flutter Muito Incrível Isso É Isso Então Que Eu Tenho Para Vistar Para Vocês No No Tema 2 Desse Vídeo Ok Começar Aqui Iniciar Então Apresentar Apresentar Uma Tela Uma Tela Flutter A Partir Do Código Android Com Uma Rota Personalizada Ok Uma Rota Customizada E Algo 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 Incrível Que Eu Notei Aqui Durante Meus Estudos Dessa Funcionalidade Do Da Integração Do Framework Flutter Para O Código Android É Que Quando Você Pode Até Definir Aqui A Rota Inicial Mas Quando Você Pressionar Aqui O Botão Back Ela Vai Sempre Voltar Para A Tua Rota Padrão Ou Se Eu Clicar Aqui Ela Não Vai Voltar Para Nosso Código Android Mas Sim Vai Voltar Para A Tela Inicial No Código Flutter Que É Algo Muito Bizarro Vocês Podem Ver Aqui Ou Ou Seja Eu Inicio No Meu Código Android Eu Digo Olha Flutter Inicia Inicia A partir Da Página 2 Que É O Que É Executado Aqui Mas Quando Eu Pressiono O Botão De Voltar Ela Não Volta Para Meu Código Android Ela Vai Voltar Para Página Inicial Do Código Flutter É Algo Que Eu Achei Muito Estranho Não Sei Não Sei Não Sei Claramente Por que Eles Tiveram Essa Decisão De Defender Desse Jeito Não Sei Se É É É É Eu Já Postei Até Uma Pergunta No Stack Overflow Mas Não Tive Resposta Ainda Vamos Ver Como O próximo Tópico Então Para Esse Vídeo Próximo Tema Vai Ser Resolver A Demora Que Nós Temos Ao Iniciar Um Código Flutter Ou Seja Quando Nós Clicamos Aqui Vocês Podem Ver Que Ele Tem Um Atraso Deve Ser Provavelmente Vai Ser Muito Notável Quando Vocês Rodarem Por Vocês Mesmo Que Você Podem Ver Que Tem Uma Demora Uma Demora Irritante Como Então Como Resolver Isso De Um Jeito Ok Nós Podemos Resolver Isso De Um Jeito Na Verdade O Que Aconte Antes De Nós Falamos Da Solução Na Verdade O Que Aconte É Que Quando Nós Chamamos Essa Linha De Code Flutter Ponto Flutter Activity Ponto With New Engine E Passamos Aqui Alguma Configuração E Depois Chamamos A Função Build Ok Quando Nós Executamos Isso O Que Acontece Aqui No Lado Do Android É Que Ele Faz Todas As Artimanhas Necessárias Para Podermos Nos Conectar Com Código Flutter Ele Inicia O Código D'Art Ele Pega Ele Vem Aqui No Nosso Ele Vem Para Nosso Módulo Flutter Então Procura Ele Vem Para Nosso Módulo Flutter Procura A Pasta Lib Vem Para O Diretório Main Ok Se Vamos Porque A Configuração É Diferente Ela Vai Procurar Se Teu Arquivo E Vai Procurar A Função Main E Depois Então Vai Executar Essa Função Main Ou Seja Esse Todo O Processo Ele Leva Algum Tempo Que É Esse Tempo Que Nós Podemos Ver Quando Nós Clicamos E Temos Aqui Alguns Mil Segundos De Atraso Esse Tempo Todo Que Ela Faz Ok Ela Faz Para Configurar A Engine E Só Assim Quando Ela Executa O Nosso Código É Que O Nosso Material App É Construído Configurado E Apresentado Em Formato De Uma Tela Para Nossos Usuários Então Para Nos Resolver Isso Nós Temos Um Jeito Que É Fazer O Cache Fazer O Cache Da Engine Do Flutter Ok Ou Seja Basicamente Nós Precisamos Criar A Engine Do Flutter Enquanto Não Precisamos Dela E Quando Nós Precisarmos Ela Já Vai Estar Pronta Já Vai Fazer Aquela Toda Configuração E Depois Ela Simplesmente Vai Vai Apresentar Para Nós Então Para Fazer Isso Eu Vou 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 Aqui No Nosso Activity Main XML E Criar Um Novo Botão Que Eu Vou Chamar De Iniciar O Flutter Iniciar O Flutter Pré Armazenado Não Sei Como Eu Deu Nome Nisso Basicamente Aqui Vamos Iniciar O Flutter Pré Configurado No Caso Deixar Pré Configurado Mesmo Vou Chamar De Activity Trash E Vou Duplicar Isto E Aqui Vai Ser O Número Trash Ok Esse Nosso Terceiro Botão Que Ele Vai Fazer Ele Vai Usar Vai Usar As Configurações As Pre Configuração Do Flutter Feita Por Nós Para Iniciar Para Iniciar O Código Flutter Para Nós Podemos Então Ver A Diferença De Demora Que Ela Faz Aqui Nosso Código Main Nosso Código Main Eu Vou Criar Mais Uma Rota Vou Chamar De Page Tree Aqui Eu Vou Chamar De Página 3 Também Só Para Notarmos A Diferença E Aqui Eu Vou Duplicar Isso Vou Chamar De Página 3 E Vou Deixar A Con Deixar Mesmo A Ambar E Vou Chamar De Página 3 Pre Configurada Configurada E Estamos Aqui A Página 3 Pre Configurada Que É Que Vai Ser Iniciada A Partir Nosso Terceiro Botão Então Como É Que Nós Fizemos Essa Pre Configuração Para Que Quando Nós Iniciarmos O código Flatter Não Ter Esse Tempo De Atraso Que Nos Apresenta Aqui Precisamos 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 Ter A Engine Do Flatter Ok Vamos Vamos Configurar A Engine Do Flatter E Quando Nós Precisamos Usar Vamos Chamar Chamar Nossas Engine Aqui E Apresentar Ela Então Vamos Ter Aqui Uma Variável Que Vou Chamar De F Engine O Mesmo De Flatter Engine Que É Do Tipo Flatter Engine Ok E Aqui No Nosso No Nosso Uncreate Vamos Simplesmente Dizer Flatter Engine Vai Ser Igual Então Flatter Engine Que Provavelmente Ela Vai Precisar Do Contexto Isso É Claro Todo O Todo Precisa Do Contexto No Android Bizarro Então Temos Aqui A Engine Do Flatter Só Que Desse Jeito Nós Não Temos Nenhuma Configuração Ok Nós Precisamos Fazer Algumas Configurações Aqui Flatter Engine E Depois Temos A Estação Do Flatter Engine Nós Precisamos Configurar Ok Precisamos Dizer Na Nossa Engine Olha Inicia O Código Inicia Então A Conexão Do Nosso Projeto Android Para O Nosso Projeto Flatter Vamos Usar Isso Vamos Usar Aqui O Dart Executor E A Função Execute Dart Entry Point Ok Aqui Não Temos Ponto E Vírgula Ok Então Vamos Vamos Dizer Nosso Flatter Engine Ela Executa O Nosso Código Dart Ok Executa O Ponto De Entrada Do Dart E Aqui Nós Precisamos Passar Um Parámetro Que É O Ponto De Entrada Do Nosso Projeto Flatter Então Temos Aqui A Classe Dart Execuro Dart Entrepoint E Create Default Ou Inicia A Conexão Com Nosso Projeto Com Nosso Projeto Dart Com Nosso Módulo Dart E Aqui Ele Vai Fazer Toda Aquela Configuração Que Eu Expliquei Alguns Minutos Atrás Ele Vem No Nosso Módulo Pesquisa Que Arquivo Main Ele Deve Iniciar E Vai Disparar Ele Ou Seja Quando Quando A nossa Atividade Aqui No lado Android Logo Que A nossa Atividade For Criada O Nosso Código Main Ok O Nosso Código Main Aqui Já Vai Ser Iniciado Só Que Não Vai Estar Visível No Usuário Por Que Porque Nós Não Iremos Iniciar Não Iremos Inicializar O Nosso Não Iremos Inicializar Nossa Atividade Flutter Logo De Início Então Na Criação Dessa Atividade Android Nós Teremos Nosso Código Flutter Já A Rodar E Aí Depois Quando Nós Chamamos Aqui Quando Nós Chamamos Aqui O Seguinte Código Start Activity E Aqui Vamos Chamar Flutter Activity Ponto Vamos Chamar Isso Daqui Tô 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 Pouquinho Tô Um Pouquinho Desorientado Aqui Nós Temos Aqui Uma Função Que Nos Permite Iniciar Com Uma Nouveia Engine Vamos Iniciar Aqui Com Uma Novo Engine E Aqui Nós Precisamos Passar Precisamos Passar A tag Dessa Engine Criada Vou Chamar Aqui De F Engine Engine Aqui No caso Nós Precisamos Fazer O Cache Dessa Engine Vamos Terminar Aqui A Configuração Vamos Fazer Aqui O Build Então This Aqui Não Temos Não Temos Single Codes Ok E Nós Precisamos Fazer O Cache Dessa Nossa Engine Ok Então Vamos Ter Aqui Vamos Chamar Aqui Vamos Utilizar Aqui A Classe Flutter Engine Cache Get Instance E Vamos Adicionar Ok Vamos Armazenar Então Chamei Aqui De F Engine Deixa Quebrar Aqui Para Você Para Você Ver Melhor E E Temos Então O Que Acabei De Fazer Aqui É Criamos Uma Instância Da Engine Do Flutter Ok Criamos Uma Instância Autorizamos O Nosso A Nossa Engine Para Começar A Começar A Fazer A Inicialização Começar A Executar O Código Dart E Pegamos Pegamos Então A Nossa Engine E Armazenamos No Cache Por Que Porque Toda Toda Essa Configuração Aqui É Que Leva A Inicialização Do Código Dart Até Esse Delay Esse Pequeno Atraso Então Aqui Pegamos Uma Engine Do Flutter Fizemos As Configurações Básicas E Armazenamos No Cache Depois De Armazenamos No Cache Nós Precisamos Definir Aqui Uma Tag O ID Da Nosso Engine Até Para Melhor Para Melhor Para Uma Questão De Boas Práticas Nós Podemos Ter Aqui Um Const Val Engine ID Que Vai Ser No Caso Of Engine E Passamos Aqui A ID Da Nosso Engine E Temos Aqui Fizemos Aqui O Cache Da Instância Da Nossa Engine E Inicializamos Ok E E A Partir Da Aqui Então Nós Não Teremos Ok A Demora Que É Vista Aqui Nessa Execução Normal Vai Ser Reduzida E O Código Nosso O Nosso Código Flutter Vai Ser Executado Muito Mais Rápido E O Usuário Não Vai Ter Que Ver Aquele Atraso De Aquele Atraso De Frames Na Na Tela Do Do Projeto Para Isso Devo Mencionar Que Configurando Desse Jeito Nós Temos A Opção Também De Temos A Opção De Definir Uma Rota Personalizada Ou Seja Aqui Nós Não Podemos Não Podemos Mais Fazer Isso Por Que Nós Não Podemos Definir A Rota Personalizada Igual Feita Aqui Neste Neste Caso De Utilizarmos Uma Engine Já Em Cash Porque Este Código Aqui Deve Ele Assume Que A Tua Engine Já Foi Criada Se Você Tiver Alguma Configuração Se Feita Você Deve Fazer Antes De Seu Código Estar A Executar Então Você Deve Configurar Deve Fazer Toda Configuração Antes De Estar Aqui Estar A Começar A Executar O Código DART Então Nós Podemos Por Exemplo Definir A Rota Inicial Skill Navigation Channel E Set Initial Route Ok E nós aqui Poderamos Poderamos Definir A Rota Inicial Que por Exemplo Seria Então Page Tree Que é Para chamar Então A nossa Página 3 Aqui no Código Flutter E com Isso Essa Engenha Vai Ser Usada Para Iniciar A Página 3 E Vai Ser Muito Mais Rápido Em Relação Estes Dois Que Nós Utilizamos Aqui Vamos Iniciar Para Iniciar Inicializar Somente A Página 3 Isso Quer Dizer Que Nós Não Podemos Essa Engine Para Executar Por Exemplo Não Podemos Reutilizar Essa Engine Para Executar Para Utilizarmos Aqui Ok E a Nossa Página Flutter Inicializar Bem Mais Rápido Ou seja Para Cada Página Que Nós Quisermos Inicializar Nós Teremos Que Criar Uma Nouve Engine E Tageria Todas As Engines Do Flutter Aqui No Código Android Vou Testar Aqui Então Vamos Clicar No Botão Iniciar Flutter Preconfigurado Vou Clicar Aqui No Primeiro Para Vermos Podem Ver Essa Demora E Começou Começou A Executar O Nosso Código De Arte Mas Isso Já Não Acontece Quando Eu Clico No Terceiro Botão É Bem Mais Rápido Vocês Podem Ver Eu Clico Aqui Tem Essa Demora Mas Quando Eu Clico No Terceiro Botão Ele Vai Bem Mais Rápido E Voltar Até Aqui Quando Eu Clico No Terceiro Botão Ele Vai Bem Mais Rápido E Esse Então Que Eu Mostrei Três Quatro Pontos Aqui Mostrei Como Inicializar Uma 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 Página Padrão Do Flutter Como Inicializar Página Padrão Do Flutter Apresentei Também Como Como Inicializar Uma Página Como Inicializar O Flutter Com Uma Página Personalizada E Vimos Então Que Os Dois Que As Primeiras Implementações Têm Um Problema De Demora De Inicialização Do Código Flutter E Mostrei Então Também Como Fazer O Cache Da Engenha Do Flutter Para Que Então Quando Inicializar O Nosso Código Quando Inicializar O Nosso Código Flutter Ele Não Ter Tanta Demora Assim É Isso Que Acontece Quando Clicar No Terceiro Botão Então É Isso Caso Você Que 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 O Teu Código Flutter Não Demore Tanto Tempo Para Inicializar Você Vai Então Fazer Aqui O Cache Da Engine Vai Criar Aqui Uma Uma Estância Vai Configurar Vai Definir A Rota Caso Não Queira Caso Deseja Que Não Use A Rota A Rota Padrão Vai Fornecer Aqui Uma Rota Inicial E Vai Ter Que Chamar Então Vai Dizer Vai Autorizar A Engine Do Flutter A Iniciar O Código Da Art E Depois Vai Então Ter Que Fazer O Cache Vai Fazer O Cache Aqui Da Engine E Quando Precisar Vai Simplesmente Fazer Flutter Activity Vai Usar Aqui Uma Engine Já Armazenada No Cache Vai Fornecendo O ID Do Cache Armazenado O ID Da Engine Armazenada No Cache Desculpa E Fazer Então A Construção Da Intente E Com Isso Terás Uma Uma Tela Flutter Que Carrega Bem Mais Rápido Mencionando Já Que Este Desse Jeito Aqui O Nosso Código Flutter Vai Começar A Executar Logo Que Essa Atividade For Criada Ou Seja O Código De Vai Começar A Executar Logo Que Tu Chamares Esta Linha Então O Pessoal Do Flutter Ele Deixou Para Essa tarefa Para Desenvolvedor Dizer E Gerir Esta Parte De Quando Quando O código De arte Vai Ser Executado Você Pode Estar Pensar Ah Então Eu Vou Fazer Aqui O Cache E O Meu Código De arte Só Vai Ser Executado Quando Eu Iniciar A Atividade Não 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 O Código De arte Vai Ser Iniciado Logo Que Tu Chamares Esta Função Logo Que Tu Chamares Esta Função A Função Main Do No Teu Lado Flutter Vai Ser Executado Só Que No Caso Do Flutter Vai Ser Executado Mas Numa Tela De Zero De Largura E Zero De Altura Ou Seja Vai Estar Ele Vai Ser Apresentado Em Zero De Largura E Zero De Altura Então Praticamente Invisível Ela Vai Estar Invisível Se For Para Representar Aqui No Emulador Ela Vai Estar Aqui No Cantinho Do 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 Da Atividade Android E Aí Quando Tu Fizeres Esta Quando Tu Chamares Aqui Esta Função Start Activity E Passares Atividade Flutter Aí Então Ela Vai Vai Montar Vai Apresentar O Teu Código Flutter Em Tela Cheia Que O Que Acontece Neste Caso A Nossa Página 3 Ela Já Está Visível Já Está Bem Aqui O Nosso Código Flutter Já Está Visível Aqui O Nosso Material App Já Está Visível Está Visível Mas Numa Tela De Tamanho 0.0 Numa Janela De Tamanho 0.0 Então Tu Não Consegues Ver E Quando Tu Clicares Ela Vai Aparecer Em Menos Tempo Por Isso Que Dá Impressão De Que O Carregamento Está Bem Mais Fácil Mas Na Verdade O Flutter Não Fez O Cache Disso Ele Inicializou O Teu Código De Art Teu Código Flutter Mas Em Uma Janela De Zero De Altura E Zero De Largura Invisível No Caso Então É Isso Que Eu Tenho Para Mostrar Para Vocês Neste Vídeo Deixa Nos Comentários Se Gostou Do Vídeo Deixa O Like Se Inscreva No Canal Me Diz O Que Achou Me Deixam As Recomendações Do Que Falar Nos Próximos Vídeos Estou Aberto A Sugestões Espero Que Tenham Gostado E Vejo Vocês Então Em Uma Próxima Oportunidade Tchau